Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, a Tether, a emissora da maior stablecoin lastreada ao dólar do mercado, voltou a ligar a impressora e autorizou a emissão de mais de 1 bilhão em USDT na rede Tron. A criação dessa nova leva de moedas foi divulgada pelo Whaley Alert, perfil do Twitter que rastreia grandes transações na blockchain. Paolo Arduino, o CTO da Tether, respondeu ao Twitter do Whaley Alert, dizendo que essa transação representa um reabastecimento do estoque de 1 bilhão de USDT na rede Tron, deixando em aberto quando essas moedas passarão a circular no mercado. Não é surpresa que mais de 1 bilhão de USDT tenha sido emitido no Tron, uma rede que parece ter consolidado sua posição como favorita da Tether. Os tokens USDT são emitidos em diferentes blockchains, como Solana, Polkadot, Algorand e EOS, porém Ethereum e Tron são as mais populares. Até abril de 2021 havia mais USDT emitido no Ethereum do que qualquer outra rede do mercado. Ao longo do ano, no entanto, Tron aumentou a sua participação e superou todas as redes concorrentes na emissão de USDT. E agora pessoal, eu deixo vocês com o trecho de um vídeo onde o Marcos Eduardo fala a respeito desse assunto. Essa ação realizada pela Tether corrobora não só para um indicativo de inversão de movimento do Bitcoin, então passamos por uma leve baixa e agora temos uma projeção de inversão, como também colabora para a projeção de alta dos próximos 90 dias, batendo um novo topo histórico. Então, mais Tether ou mais qualquer tipo de stablecoin no mercado significa uma preparação para uma compra, porque não é muito comum o uso de stablecoins para outros fins a não ser compra de criptomoedas. Não que isso seja impossível, mas é algo incomum. Normalmente, quem trabalha com stablecoin tem o intuito de fazer aquisição de criptomoedas. Juntando isso com vários outros dados publicados pelo Glassnode e vários institutos de pesquisa, mostram que tudo está indicando uma alta e topo histórico em breve. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a Tether não é lá assim tão confiável. Essa empresa já teve vários problemas no passado, então, embora seja positivo para o mercado como um todo essa emissão, eu não confiaria tanto assim na Tether, tendo em vista que eles já têm um histórico de mentiras. Eles mesmos já afirmaram em tempos passados que, para cada Tether que existe em circulação, tecnicamente, vai existir um dólar guardado na conta bancária deles. E, quando o procurador de Nova Iorque, há tempos atrás, falou a respeito desse assunto, questionou-os acerca desse assunto, eles rapidamente correram lá no site e trocaram a frasezinha do final, que estava escrito que eles poderiam ter, eles teriam que ter esse dinheiro guardado em conta, e trocaram para ou em empréstimos oferecidos a outras empresas. E, daí, foram ver a Tether fez um empréstimo para uma corretora, que, justamente, é uma corretora que é da mesma empresa que a Tether é. Então, elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva e ela emprestou. Então, é como se ela tivesse emprestado dinheiro para ela mesma. Se você for olhar, se você for ver a situação através da ótica da empresa que é dona dessas duas outras, ela emprestou dinheiro para ela mesma, pura e simplesmente isso. Então, uma empresa estava mal, ela usou como desculpa o fato de que a gente pode ficar tranquilo, né? Porque tem uma outra empresa aí que está devendo para a gente, eles são bons pagadores. E quem quer essa empresa? Ah, sou eu mesmo. Então, o Tether em si não é uma boa opção. Então, se você for utilizar a Stablecoin, eu sugiro que você vá trabalhar com o BUSD, que é uma Stablecoin da Binance. E, se você for trabalhar com outras corretoras ou se não se sentir confortável com a BUSD, utilize a USDC, que é a Stablecoin da Coinbase, que é uma empresa muito mais alinhada com determinados parâmetros quanto à transparência do que a Tether. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe um like, e um comentário a respeito do que você achou. Muito obrigado e até mais!